Ah, é diferente! Ah, é diferente mesmo, galera! Esse daqui é diferente... Fala, galerinha! Bebeza! Tudo bem com vocês? Oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, galera, temos três novidades da Cacau Show pro Natal deste ano, galera! Exatamente! Eu acho que vai ser tudo gostoso, mas tem um detalhe, a pessoa tem que gostar de panetone. Tem que gostar de toni. Se ela gosta de Natal, ela gosta de panetone. Não que seja o meu caso. Eu gosto de Natal, mas não sou tão fano de panetone. Se você não gosta do toni, você vai ficar assim, devendo nesse vídeo, né? Mas eu convido vocês a assistir, porque são três novidades gostosas, três super lançamentos com sabor de panetone pra esse ano. E vamos começar por qual os três? Pelo maior ou pelo menor? Não sei. Vamos começar pelo menor? Pelo menorzinho, que é a trufa. Então essa trufinha aqui tem sabor de panetone, amor. Sabor de panetone. Vamos ver como que ela é por dentro. Vamos ver por dentro, porque chocolate é o leite por fora e é isso que me agrada bastante. Exatamente, mas dentro ela é bem recheada, amor. Tem que ela ver. Ela é uma trufa de chocolate branco, sabor panetone com frutas cristalizadas e uva passa coberta com chocolate é o leite. Nossa, que coisa granfinelli. Ou seja, também tem outra coisa. Eu já quero que vocês comentem aí embaixo. Vocês gostam de arroz? Com uva passa ou sem uva passa? Ah, eu prefiro sem. Eu também. Porque tudo passa. Até a uva. Até a uva passa. Galera, uma trufinha diferente. Vamos ver se o sabor dela vai agradar ou não. Vamos picar ela no meio porque no meio é onde a gente vê o sabor da trufinha. No meio aqui, galera, tem muito chocolate branco, uma massinha branca, essa cobertura e muita uva passa. E já achei muito interessante os pedacinhos, que na verdade aqui é frutas cristalizadas, não é uvas passas. Porque uvas passas é roxinha. Ah, e elas são muxa. Exatamente. Aqui são frutas cristalizadas. Sim, exatamente. E o que eu achei que ia ter tipo uma bolinha no meio, sabe? Eu também achei. Tipo uma pastinha. Como se fosse uma avelã assim no meio, mas só uma pastinha. Não, ela é as frutinhas em quadradinhos mesmo, né? E eu achei bem legal. Vamos compartilhar aqui, amores. Me parte pra você. Dividiu bem certinho, amores? Bem certinho. Hum, tá certo. Sim. Vamos provar. Vamos lá. Tem muito pedacinho das frutas e ela deixa assim... Uma trufa parece que é meio estranha, porque você tá mordendo um negócio crocante, macio. Tipo uma goma ali, né? Uma gelatina, parece. Uma gelatina dura, né? Aham. E lembra muito o panetone. E ela tem aquela mesma coisa do... tipo da cachaça, entendeu? Cachaça. Cachaça, entendeu? Tá assim... Nota vez. Não tendo a ver, né? Já vou falar o preço. R$3,90, galera. R$3,90. O precinho tabelado. Tabeladinho das trufas. É, tá bom. Nosso segundo lançamento de panetone desse Natal, galera, é essa barra de chocolate da linha Dream Sabor de Panetone. Ela tem 130 gramas. E vamos ver se ela vai ser gostosa ou não. É aquela barrinha recheada no meio, né? Dream Sabor de Panetone. Então, nossa, meu Deus. Que eu acho que vai ter bastante coisinhas de panetone também. O que que tem aqui, ó? Vamos ver qual que é o recheio. Ela é tableto de chocolate alempo com recheio sabor de panetone, frutas cristalizadas e biscoito. Biscoito. Você quer um biscoito? Não. Aqui por fora, aquela famosa embaladinha da Cacau Show. Esse cromadinho meio metalizado aqui. Bem bonito também. Chique, né? Vamos abrir aqui pra ver como que é a barrinha, né? As barrinhas são tudo iguais por fora. Todas iguais. Barrinha da Cacau Show, essas recheadas, geralmente tem uma espessura maior. Os tabletinhos legais ali por fora, né? E o cheiro de chocolate é incrível. É verdade. Cheirosa, bonita. Agora vamos ver no meio se ela vai estar bem caprichada no recheio, galera. Capricha, amor. Oh, toque. Ah, isso sim, galera. Ela é maravilha de sempre, né? Maravilha de sempre. E tem os pedacinhos também de frutas, né, Margie? E é uma coisa que a gente nunca se surpreende com o mal da Cacau Show. Sempre é pro bem. Nossa, muito recheio no meio, muitas frutinhas. Vamos experimentar, então? Parece que é o mesmo creme branco que tem na trufa. Só que dentro do tablet. E o biscoito eu não senti aqui. Nunca nem vi. Na verdade, também não senti muito. Eu achei igual a trufa. Na minha opinião, ela só é a quantidade maior. Porque eu gosto muito dessas barrinhas da Cacau Show que a gente põe na boca e ela derreca inteiro. Agora, essa caixinha aqui eu achei bem incrível, porque ela é pedaços de panetone coberto com chocolate. Sim. E o que eu achei legal também é que aqui na imagem parece que ela vem um recheio no meio. Vem um recheio no meio, só que você esqueceu de um detalhe técnico. O quê? São pedaços sortidos. Ah, é verdade. Ou seja, tem mais de um sabor, né? Uma embalagem bonita, né? Uma embalagem bem da hora. Douradinha, chamativa, cor de Natal. Cor de ouro. Galera, eu amo Natal. Eu também gosto. Sério, eu amo demais. É uma das épocas mais legais, né? Porque... Mais bonita. Assim, a gente se ilude que os problemas do ano estão acabando, né? Não pensa que vai começar os do outro ano, né? Exatamente. Porque tem um ano inteiro pra passar. E sem contar uma coisa, um dia eu quero passar um Natal na neve. Na neve. Lá em Nova York, no Canadá, lá onde que neva. Porque um Natal... E leve junto. Nunca diga nunca. Chame pra você que vai acontecer. Verdade, mas é o meu sonho. Porque já pensou aqui, já ia legal. Mas vem lá. Pensamento positivo que atrai coisa boa. Verdade. Vamos abrir aqui pra nós ver como que é dentro. Parece que vem assim... Ah, eu achei que eram uns bombonzinhos menorzinhos, Murci. Nossa, é um tarugão. Ele vem uns pedaços bem generosos. Uns pedaços grandes, assim. Sim. Diferente. Vamos ser assim por dizer, né? Diferente, diferente. Vamos partir ele no meio aqui pra nós ver. Ele tá um pedacinho bem legal. A única coisa que eu achei que ele ia ter realmente um recheio no meio, igual a gente vendo a embalagem. Mas ele é só um pedaço de massa ali com gotas de chocolate e coberto com chocolate. Ele não tem aquela molinha... Teria que ter um... Mas eu não... Como ele é sortido, né? Ah, é verdade. Mas é que aqui por dentro parece que é tudo a mesma coisa. Não tem muita diferença. Pra mim pra ser sortido já tinha que ser um de chocolate branco por fora, outro deu leite, outro meio amargo, outro extra meio amargo. E sabe o que o tique da embalagem me deixou falando? Eu achava que dentro dessa embalagem dourada ia ter outras embalagens embrulhadas, tipo vermelho, azul. Ah, entendi. Pra saber que aquele é de um sabor, aquele é de outro, sabe? Tipo, ia ter vários bombonzinhos ali dentro de embalagem. Sosho. Sosho. Vamos pronta. Vamos lá. Nossa, é gostoso. Na verdade, o pedaço eu peguei agora, eu senti muito creme no meio. Tinha como se fosse um recheio de trufa. Sim. Dentro, muito bom. Eu mordi um pedaço que tem muito chocolate dessa casquinha por volta aqui e ele não lembra tanto o sabor de panetone, tipo, ele não tem aquela essência azul, né, de panetone. Tá lembrando meio que um bolinho com cobertura de chocolate. Tem muito chocolate. E sabe o que eu achei bom? Que eu, Amanda, particularmente prefiro um pacote desse do que um panetone. Eu também achei ele menos enjoativo e vem mais chocolate. Chocolate denso, sempre ficou ali em cima. Sabe aqui que eu queria partir mais um pra nós ver se eles são diferentes. Vamos ver. Ah, é diferente. Ah, é diferente mesmo, galera. Esse daqui é diferente. Esse tem uma gotinha de chocolate. Tem, parece que um creme. Esse aqui tá parecendo, sabe qual? 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 Banoffee. Banoffee? Aham. Mas não tem cheiro. Ele tem o cheiro só do panetone e da casquinha. Vamos experimentar. Mas ele tem como se fosse banoffee. É, eu gosto de banana, de banoffee. É de banoffee? Eu sinto muito o chocolate de fora. Meu paladar não consegue pegar o meio ali de dentro. É banana. Eu pego muito o chocolate por fora porque ele tá muito grosso. Tem muito chocolate. Sabe o que parece? Sabe quando você faz um refogadinho de banana na panela e põe ali no meio? Tá igualzinho. Ah, agora vem um toquinho mesmo. Agora você falou isso meio... Meia ativou aqui. Ativou. Ele é bem fraco porque o chocolate aparece bem mais. Sensacional. Essa caixinha de panetone é uma nota mil, galera. Não tem nem o que dizer. Na minha opinião, a caixinha de panetone é que ganhou. Vou dar nota mil pra ela. Vale a pena vocês comprarem. Quanto a gente pagou? Essa daqui é R$36,90. Deixa eu ver se é isso. R$36,90. R$36,90. No Cacau Lovers. Lembrando que todos os preços que eu passei é no Cacau Lovers, tá? Nota 10. Eu adorei, galera. Vale muito a pena. Eu tenho uma dica. Se as visitas estiverem assistindo esse vídeo, vim visitar nós no Natal, traz uma caixinha dessa. Traz uma caixinha. Senão não entra. É, senão a porta vai estar chaveada. Se inscreve, ativa o sininho e deixa o like porque todo dia... Porque todo dia, ao meio dia, sai vídeo novo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau.